Vou dizer Com seus beijos posso ser até imortal Se estamos juntos, nada pode nunca me fazer chorar Me fazer chorar Nem me machucar Em meu corpo, em minha alma Eu te quero sempre, você é como um anjo pra mim Te amo, vem comigo pra ser feliz Eu sei, eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Quando me olha, nada pode me parar Em seu corpo, vejo o caminho que eu quero seguir Até me perder Em meu corpo, em minha alma Eu te quero sempre Você é como um anjo pra mim Te amo, vem comigo pra ser feliz Eu sei, eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Depois de tudo eu aprendi o que é ser feliz Não tenho medo Vem ser feliz, eu sei Eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Eu sei Tudo pra mim Tudo pra mim Vem ser feliz Vem ser feliz Vem ser feliz Vem ser feliz Como um anjo pra mim Vem ser feliz Vem ser feliz Você é o melhor pra mim Vem ser feliz